Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e este é o episódio número 0 do podcast do Ecofrag. Aqui eu vou fazer uma breve apresentação, então, nesse episódio número 0, e vou explicar os objetivos desse programa, desse podcast. Então, esse podcast será feito pelos integrantes do Ecofrag. O Ecofrag é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais, do qual eu faço parte, junto com outros quatro professores. É um laboratório que está vinculado ao Instituto de Ciências da Natureza. O Instituto, esse laboratório, fica na Universidade Federal de Alfenas, na Unifal. Então, ele fica na cidade de Alfenas, localizada no sul de Minas Gerais. Os outros integrantes do laboratório, então, eu vou apresentando. À medida que forem participando dos próximos programas, a gente vai apresentar todo mundo. Então, esse aqui é, como já comentei, apenas um programa de esclarecimento, que eu vou contar, então, quem somos, mais especificamente, o que a gente trabalha, qual é o objetivo desse programa, desse podcast, e o que é podcast. Muita gente me pergunta aí o que é podcast, não sabe direito o que é. Primeiro, eu vou falar, então, um pouco sobre o nosso laboratório, o Ecofrag. Então, o Ecofrag é, como já comentei, o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais. Então, você deve estar se perguntando aí o que é ecologia de fragmentos florestais. O que é isso? Eu vou fazer uma explicação muito breve, porque depois a gente vai fazer um programa mais específico, explicando melhor um pouco sobre fragmentação. Mas o que a gente chama de fragmento florestal, seria fragmentos, ou os pedaços de floresta, numa paisagem que seria florestal. Então, nessa paisagem florestal, após alguns anos de desmatamento dessa paisagem, sobram, ou sobrevivem, ou sobram, alguns pedaços de florestas remanescentes da paisagem original. Então, antigamente era uma floresta, houve desmatamento, e agora sobrou algumas... A floresta que era contínua passa a ser o que a gente chama de colcha de retalhos. Alguns pedaços de floresta, cada pedaço com um tamanho diferente, com uma forma diferente que sobrou. E esses pedaços de florestas que antes eram contínuos, um era do lado do outro, não era um pedaço, era uma forma contínua. Agora, eles são um ambiente... estão separados por um novo ambiente. Então, um ambiente que agora não é mais floresta. Antigamente era tudo floresta, agora esse ambiente, entre pedaços de mata que sobraram, os fragmentos que sobraram, não é mais floresta. Então, é um ambiente que a gente chama não florestal. Fruto da atividade humana, perturbação, desmatamento, alguma coisa. Então, esse ambiente que não é floresta mais, esse ambiente não florestal, que fica ao redor dos fragmentos, tem um nome na ecologia de fragmentos florestais. A gente tem um nome chamado de matriz. Então, a gente chama de matriz aqueles ambientes entre os fragmentos. Então, essa matriz pode ser plantações, pode ser pastagem, pode ser a própria cidade, que está separando pedaços de fragmentos, pedaços de floresta, os fragmentos florestais. E qual é o problema? Bom, com a fragmentação florestal, existem quatro problemas principais que é gerado com a fragmentação florestal. O primeiro problema é o mais óbvio, que é a redução da área da floresta. Então, tinha sei lá quantos mil hectares de floresta, agora tem alguns poucos pedaços que restaram. Então, onde caberia tantos animais, tantas plantas, tantos outros organismos, só cabem uma porcentagem dessa fauna, flora, todos os organismos originais. Então, isso é o primeiro problema e é o mais óbvio. O segundo problema dos quatro seria a redução de hábitat. Então, você pode reduzir a área, mas manter hábitat. O que seria, então, hábitat? Hábitat seria o ambiente que o organismo gosta de viver. Então, às vezes, tem alguns hábitos, alguns organismos que vivem em hábitos muito específicos. Vou dar um exemplo. O exemplo que eu sempre dou é o brejo. Tem plantas e animais que vivem melhor, são melhores competidores em ambientes de brejo. O brejo seria aqueles locais da mata que são inundados sazonalmente em algumas estações. Então, o palmito, o palmito jussara, que é nativo aqui da Mata Atlântica, é um exemplo de uma planta, um organismo que gosta bastante desse hábitat aí, brejo. Então, você pode, você reduzindo a área, você pode acabar, extinguir ou reduzir bastante alguns hábitos. Vamos dizer que, por algum motivo, as pessoas desmatem mais áreas de brejo. Então, você pode, além da redução da área, perder, extinguir localmente o hábitat brejo. Usando aqui como exemplo, fica mais fácil de entender, porque é um ambiente que é fácil de ver onde começa e onde termina. Mas tem outros hábitats, por exemplo, sei lá, algum local que tenha um solo, que tenha alguma característica especial, algum afloramento de bauxita, alguma coisa assim. Então, o segundo problema da fragmentação florestal seria, então, a perda, a redução de hábitats. Então, primeiro, redução da área. Segundo, redução de hábitats. O terceiro seria o efeito de borda. Então, o que é isso? Originalmente, a mata, quando é contínua, ela está lá dentro dos organismos que estão lá dentro da mata. Elas estão, vamos dizer assim, em uma temperatura um pouco mais controlada, onde não varia muito a temperatura entre o dia e noite, porque você tem a copa das árvores que não deixa entrar muito sol o dia inteiro, e ela também não deixa sair muito calor. Então, a temperatura, luminosidade, costuma ser um pouco mais constante ao longo do dia e das estações na floresta. Com a fragmentação, agora os organismos que estavam naquela floresta, estão naquele pedaço de floresta remanescente, né? Ele agora está próximo de uma plantação, de uma pastagem, que é um ambiente totalmente diferente da floresta, onde as condições abióticas agora são completamente diferentes. Tem muito mais luminosidade, muito mais... A temperatura flutua muito mais durante o dia, sazonalmente, entre as estações. Então, existe um aumento de temperatura, uma diferença de microclima aí que pode afetar os organismos que sobraram, que remanescentes desses pedaços, desses fragmentos, né? E afetar esses organismos. Uma maneira mais simples, assim, de explicar o efeito de borda, que merece um pouco mais de detalhe, que não cabe aqui nesse programa. E o quarto efeito, e o último, é o isolamento. Então, a gente tem a redução da área, a redução do hábitat, o efeito de borda. E o quarto seria o isolamento desses organismos, né? Então, o isolamento das populações. As populações de uma espécie estão no fragmento, sobraram no fragmento dessa mesma espécie. Outros indivíduos dessa mesma espécie sobraram apenas em outro fragmento longe. Como eles se encontram para reproduzir, trocar genes? Então, isso fica um pouco mais complicado com a fragmentação, e que, a longo prazo, pode acarretar problemas genéticos aí para essas populações e todas essas consequências, esses problemas genéticos, né? Então, estou falando de uma maneira bem geral. O que a gente trabalha? Então, existe esse problema, que é com o desmatamento, ocorrer a fragmentação florestal e esses quatro problemas principais. E a gente tenta entender esses problemas, o que é na região de Alfenas, mas entender esses problemas, a parte teórica desses problemas. E tentamos também, através desses nossos estudos, propor soluções ou propor algumas ações práticas para tentar minimizar esses problemas, tá? Nos organismos que sobraram com a fragmentação florestal, tá? Então, esse é o objetivo do nosso laboratório, o que a gente trabalha. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do laboratório, as pesquisas que a gente realiza, então, a gente tem uma página na internet, que é ecofrag.dindo.com. Esse dindo é jimd de dado o, então, jim de mamãe, d de dado o, ecofrag.dindo.com, tá? E quem quiser acessar lá, vai ter uma explicação um pouco melhor sobre as atividades específicas do laboratório. Bom, explicado o que a gente faz, o que é o laboratório, eu vou explicar, então, um pouco sobre o objetivo desse podcast, tá? Então, qual é o objetivo desse podcast? Bom, primeiro, esse podcast é um programa de extensão, tá? Então, é um programa de extensão, então, o objetivo é, primeiro, fazer divulgação científica para os leigos, direcionar alunos de graduação e pós, através dos assuntos que nós vamos tratar aqui, tá? Então, a gente vai mencionar alguns assuntos relacionados à biologia, tá? Mais ainda, especificamente, ligado à área ambiental, porque é a nossa área de conforto, é a nossa área de atuação, tá? Mas nem sempre a gente vai cair para esse lado da área ambiental, especificamente, porque a gente pretende gravar também sobre outros assuntos mais gerais acadêmicos, né? Então, assuntos de ciência, ligados a ciências gerais, ligados à docência ou à educação como um todo, tá? Ligados à ética ou filosofia de ciência e até alguns assuntos um pouco mais práticos ligados à vida acadêmica, que seria como gerenciar tempo, gerenciar dados, projetos, essas coisas todas. E, além dessa parte acadêmica, nós pretendemos falar também sobre profissões e atividades biólogos ou pessoas ligadas à área ambiental que não são acadêmicos, tá? Quais são as atividades, o que eles fazem, tá? Tem uma demanda muito grande, tem uma preocupação de alguns alunos que não gostam da pesquisa, não querem seguir a parte acadêmica e ficam um pouco perdidos, porque as universidades, em geral, os cursos de biologia ou os cursos da área acadêmica costumam ser mais voltados, mais fechados, propriamente, na área acadêmica. Então, fica um pouco mais difícil dos alunos saberem as opções das atividades que eles podem fazer, a não ser pesquisa, né? Ou seguir pós-graduação, assim. Então, existe uma demanda que a gente quer tentar cobrir aqui com esse programa. Em alguns episódios, apenas a gente do Ecofrag, os integrantes do Ecofrag vão debater, vão comentar, vão participar, tá? Mas, em outros episódios, nós vamos entrevistar alguns convidados, convidados que a gente acha que seja interessante para contribuir para o assunto que a gente quer debater, o que a gente quer levantar ou chamar a atenção. A ideia inicial é fazer uma frequência mensal. O programa vai ser disponível pela internet todo mês, tá? A gente acredita que esse intervalo seja ideal para a gente conseguir tempo para nos prepararmos, programa para o assunto que a gente quer debater, para a gente conseguir uma data para nos encontrarmos e gravarmos o programa ou a data para conseguir fazer a entrevista. Depois da entrevista, da gravação, nós precisamos editar, nós precisamos fazer outras coisas, as preparações antes e depois da gravação também, não é apenas gravar. E a gente acredita que esse seja o intervalo que a gente consiga levar esse projeto de extensão junto com os outros projetos que a gente tem de pesquisa e também a parte de docência e administração que a gente precisa fazer na universidade. Bom, a última coisa que eu preciso esclarecer aqui, que eu preciso querer falar, é sobre podcast, né? O que é podcast? Eu já comentava sobre esse projeto. Ah, tá? A gente vai... Tô precisando fazer um programa de extensão, pra fazer um programa, um podcast de ciência e tudo. As pessoas... Podcast, o que é isso, né? Muita gente não sabe o que é podcast. Então, eu queria explicar aqui rapidamente o que é. Bom, o termo podcast, então, vem da junção das palavras... De duas palavras, tá? Essas duas palavras, lógico, são em inglês, né? Então, vem da palavra broadcast, que significa programa, né? Ou seja, um programa de rádio, um programa de televisão, um programa. E também, com a junção com a palavra iPod, né? Então, o iPod, na época que o podcast ficou famoso, disseminou por causa do iPod, né? Porque foi o tocador mais famoso inicialmente, né? Então, era um programa que era tocado, ouvido, através do iPod. Então, você podia ouvir através do iPod e virou um podcast. Então, basicamente, podcast é um programa de rádio, desculpa, é um programa de áudio, tá? Pra ouvir ou consumir sob demanda, que a gente chama, né? Então, ouvir sobre na hora que você quiser, no local onde quiser. Não precisa ser igual rádio, que tem que ser aquele horário, tem que ligar naquela estação pra conseguir ouvir o programa que você gosta. Assim, não. O programa fica disponível, você pode ouvir, as pessoas, depois de tantos anos, inclusive, podem voltar naquele episódio e ouvi-lo de novo, ouvi-lo novamente. Então, é sob demanda. É um programa de áudio sob demanda. Existem também programas de vídeo, assim, que são chamados de videocast, né? Ou podcast por vídeo. Cada um chama de um jeito, mas basicamente podcast mais frequente seria programas de áudio disponíveis na internet. Dito isso, como que a gente pode, então, consumir esses episódios de qualquer podcast, tá? Existem, então, três maneiras principais, três modos de consumir o podcast. Pelo menos, três modos que eu conheço. Se alguém conhecer outra maneira melhor ou mais fácil, depois entra em contato comigo. Bom, primeira maneira, a maneira mais comum, talvez, seja consumir diretamente pelo computador, através de um browser, né? Então, você abre o Chrome, o Internet Explorer, o Firefox, o Safari, e na página do programa, onde estão disponíveis os episódios do podcast que você quer ouvir, clica lá e o áudio vai para o stream, né? Vai pela internet e você está ouvindo lá. É um modo um pouco mais limitado de ficar ouvindo, porque a pessoa tem que ficar presa no computador, lá no laptop, ou no desktop, onde tem internet, talvez, ouvindo, parado, ouvindo o episódio. Pode até não ouvir pelo fone de ouvido, mas fica preso ao raio de ação da caixa de som do computador que está usando. A segunda maneira é uma maneira um pouco mais móvel, né? Um pouco menos presa, que seria, então, você, dessa página da browser que você estava ouvindo, você baixar, geralmente está disponível, baixar o episódio, né? Fazer o download desse episódio. Geralmente, esse episódio vai estar compactado. Então, a pessoa vai baixar o episódio e vai botar um tocador de um MP3 para levar para onde quer queira ir. Então, você vai poder desfrutar desse episódio em movimentação, que é mais interessante. Então, você pode botar, sei lá, ouvir no ônibus, ouvir enquanto está andando de bicicleta, se locomovendo para o trabalho, para a escola, para o colégio, para a faculdade. Sei lá, qualquer lugar que você queira, você pode isso. É um pouco mais trabalhoso, nesse sentido de você ter que baixar o programa, descompactar o programa, plugar o tocador de um MP3 no computador, passar para o tocador de um MP3, depois ouvir e tudo. Mas é melhor no lado da mobilidade. A terceira opção é o modo mais confortável. Você tem que ter um tocador de um MP3 que tenha acesso à internet, ou um smartphone que tenha acesso à internet, né? Com um aplicativo, que a gente chama de podcast. Esse aplicativo é um gerenciador de podcast. Então, você busca os podcasts disponíveis no iTunes, que é o lugar onde todo mundo deixa disponíveis os episódios dos podcasts. E aí, estando disponível, se você gostar daquele programa, você assina, tá? Uma vez você assinado, você está dizendo para o aplicativo para ele gerenciar esse programa. Então, toda vez que você tem um episódio novo, e você passa, está no Wi-Fi, passa pelo ambiente que tem a senha Wi-Fi, o Wi-Fi fica acionado no seu computador, ele automaticamente faz o download para você do episódio e te avisa, ó, tem um episódio novo. Você vai ser mais confortável, porque além da mobilidade que tem a segunda maneira, você não precisa fazer o download, você não precisa ir para o computador, descompactar e passar para o seu tocador de um MP3. E além de tudo, você não precisa ficar na página web vendo se já chegou um novo programa daquele podcast. Ah, já chegou um novo episódio desse programa? Ah, não. Ah, então, outro dia, outro dia. Com essa terceira maneira, você fica mais confortável que quem gerencia. Isso é o próprio programa de podcast, o próprio aplicativo de podcast do seu smartphone ou tocador de um MP3. Então, são as outras maneiras que a gente pode consumir um podcast. Inclusive, na nossa página, na página que eu falei do Ecofrag, o ecofrag.dindo.com, a gente recomenda alguns podcasts. Tem lá na aba de recomendações gerais, tem algumas recomendações de programas de podcasts variados, inclusive de ciências também. Então, vejam lá se vocês gostam de algum deles, e experimentem, né, e vejam se gostar. Vocês acompanhem, tem alguns programas bem interessantes. Bom, então é isso. Esse episódio inicial era só para fazer esses esclarecimentos, para nós fazer essas explicações. Espero que vocês gostem dos próximos episódios, que vão ser mais específicos, dos assuntos que a gente quer comentar. Então, se gostar desse programa, espero que vocês nos acompanhem e também nos ajudem a melhorar. Acho que é importante que vocês deixem comentários, vocês deixem questionamentos, perguntas, alguma pergunta que vocês gostaram de fazer, que a gente não fez para o entrevistado, tá? Alguma sugestão de pauta, de assunto. Ah, vocês podiam fazer sobre esse assunto, ou você podia fazer, entrevistar essa pessoa. Acho que é interessante a participação. Quanto mais gente questionar e criticar e sugerir coisas, esse programa vai melhorar. Então, quem quiser fazer isso, vocês podem escrever para o e-mail ecofragunifal, arroba gmail.com ecofragunifal, ecofrag do laboratório, né? O ecofrag, unifal da Universidade Federal de Alfenas. Então, ecofragunifal, tudo junto, minúsculo, arroba gmail.com. Beleza? Então, adeus e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri